Ah, 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 ah Ah, ah Homem-Aranha, Homem-Aranha Bebê, Hulk, o que está rolando aqui no parquinho? Ele está amaldiçoado e eles não deixam eu brincar No meu barrequinho Sério? Ai, Douglas, por que esses vilões não deixam? Porque a gente vai ter que acabar com um por um Primeiro só com os Sonics Não pode bater em mais ninguém Ah, sério? Mas que brincadeira divertida Deixa eu tentar Sonic, aqui foi Agora o outro Sonic Meu Deus! Ferrou Era pra render Não deu pra fazer o que você tava querendo, bebê Agora a gente vai ter que pegar uma Caterpillar Pra poder limpar o nosso parquinho Porque tá sujo com o vilão Ah, é verdade Meu Deus, o que é Caterpillar? Caterpillar é aquela máquina Que ergue as pessoas Ah, sei, será que... Uma retroescavadeira Não sei onde vou marchar Olha, alguém quebrou o carro aqui, nós temos que ajudar Ah, você tem que me ajudar primeiro, Homem-Aranha Tá, depois a gente vai brincar no parquinho Mas peraí, deixa eu ver o que tá rolando nesse carro aqui Eu vou aqui, ó, jogar o sinalizador Pra aparecer alguém Ué? Ah! O carro tá funcionando perfeitamente Tava funcionando Porque você me empurrou, seu trouxa Caiu no quintal da vizinha Cadê o Hulk? Cadê o Hulk? Cadê o Uber Hulk? Cadê ele? Eu vou te pegar Cadê ele? Irra, peguei seu carro Não, volta aqui, volta aqui, volta aqui Não, 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 não Ah! Voltei! Sua criança, filha da mãe Eu vou te perseguir agora Irra, duvido você me pegar Hum Come back here Você vai me ajudar A limpar o meu parquinho ou não? Eu vou Mas primeiro a gente vai ter que achar a pílula que você disse Pra gente tirar aquelas pessoas de lá A gente vai ter pílula Então vamos A gente vai ter que ir diretamente onde tem a construção Onde que tem a construção? Ai, meu Deus Cuidado pra não bater Onde que tem a construção? No meio da cidade No meio da cidade tem um monte de construção de obra Filha da mãe Eu tô vencendo a corrida até a obra Não, eu que vou vencer Voltei a minha aranha Eu estou vencendo Ah! Uhul! Eu não sei o que você vai vencer agora Nossa, ele passou a tantos quilômetros por hora Olha, estamos chegando na construção No prédio que nunca é construído Eu sei, nós estamos quase lá É, o David Jones vem me fazendo um vídeo disso É, o David Jones Eu vi um corte lá do Flow Games esses dias Dele falando dessa merda Que é muito incrível É, é incrível que nunca tá pronto Ele acha que é o quê? É metaverro? Ai, bebê, você é muito folgado Aqui, chegamos Cadê você? Tô aqui na construção É, eu cheguei também Agora a gente vai ter que procurar a caterpillar Será que tá por aqui? Eu vou ficar aqui, quietinho aqui Vamos ver se acha Hum, deixa eu procurar Enquanto eu sou Sei que você me entende Aham Deixa eu procurar por fumantes aqui Ô, seu pedreiro Você sabe onde é que tem um caterpillar aqui? É, tem caterpillar não Ah, não é Ai, desculpa Ai, droga Ele me bateu Ah Acaba com ele Acaba com ele Como será que tá isso, hein? Não Ele me bateu Ai, droga Devolve meu carro, senhor Ah Nossa, ainda bem que eu fugi Será que é truck? Deixa eu ver É isso mesmo Tá, 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 tá Ah, caterpillar Ah Caterpillar Ah Olha o seu vesgo Olha aqui a caterpillar desse pra ver Ah 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 Tem nada por aqui não, bebê Aqui, ó Eu achei Tá desse lado Ah Tem dois buracos Ai, fiquei preso Deixa eu subir aqui então Caramba Quando a gente conseguir isso A gente vai poder brincar no parquinho, bebê Hulk Sim, sim, sim Eita, velho Olha aqui A caterpillar Tem tanques de guerras também Eu vou de tanque e você vai de caterpillar Tá Hum Será que a caterpillar consegue? Não dá pra você não usar esse bico do tanque Pra acabar batendo na minha caterpillar Ah Ah Deixa eu tentar levantar o tanque Tenta Ih, tem que ser muito forte, tio Hum, não Dá outra que é muito Muito pesado Ah Ah Assim o canutão De você Cara, aqui Vamos tentar fazer com que a caterpillar Fique em cima do tanque E aí você fique me girando Igual maluco Vamos, adorei Deixa eu tentar sair daqui Vamos primeiro sair daqui Vai pra rua, vai Ai, deixa eu sair Eu tô de renda Não dá pra esse cano aí que você tem em cima aí de você Tá, tamo na rua agora Ótimo Agora eu quero ficar em cima desse seu cano aí Tá, como que nós vamos fazer? Pera aí Sobe em cima desse carro aqui, ó Ataca Aqui Em cima desse carro aqui, calma Isso É muito difícil Calma Aqui Deixa eu tentar Subir em cima do carro Agora eu vou subir aí Calma Uhul Acelera Yeah Jesus Agora a gente vai diretamente pro parquinho Bora pro parque Yeah Agora a gente vai ter que limpar todos os corpos Uhul Uhul Ai, tio Homem, olha aí Agora eu preciso atacar Esse tanto de robô aqui que botaram aqui foi doideira Não tá escrito o que fizeram aí Não, tô pegando Sai daí, tio Bota aí não Não consigo Não, tô preso Ai, sai Eu estou preso Quase que bateu no senhor Caterpila Agora limpa essa negada aí Vamos limpar tudo Vamos sair limpando tudo Enquanto depois disso a gente vai poder ficar brincando no parque Sim, yes Eu penso que ele vai conseguir limpar Será que vai dar certo? Vamos ver Uhul Uhul Eu tô fazendo a varredura Vai sumir tudo Tu vai ver Tá sumindo já Um pouquinho pra pouquinho Conforme você vai passando ele vai sumindo Aqui vai sumir tudo aqui Eita prela, não sumiu não Remove o arredo Não, a gente tem que fazer manual Não removeu tudo Aqui Até o poste Ó, tô saindo Quebrando Tirando tudo Ó Ótimo Tá tirando tudo Nossa, eu vou estar limpando Perfeito Yes Agora vamos brincar Parque Vamos brincar Parquinho Yeah Vamos no parquinho Yeah Yes Caramba, caiu um poste em cima do parquinho Dá pra gente fazer parkour É verdade Yeah Uhul Yeah Yeah Olha isso Obrigado Olha isso Olha isso Obrigado Adoro Yeah Yeah Uhul Yeah Uhul Duvido você descer no escorregador Duvida? Eu sou muito bom, eu desço com a barriga Vai, duvido, duvido Vai, 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 vai Tem essa linha que eu vou te dar Toma, parquinho Tchau, pessoal Até a próxima brincadeira no parque